Black CDs Cês estão prontos! Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu confesso horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, desce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Natal não duvida não, tá? Não duvide nunca Mas só de amor Em uma só voz Canta comigo, Natal! E aí, e aí? Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Muito obrigado, Natal! Boa noite! Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca Mas só de amor Que noite histórica no Rio Grande do Norte Canta mais uma vez! Black CDs Black CDs Black CDs E aí, eu já disse o que eu tinha pra que cê já tô indo embora E aí, eu já disse o que eu tinha pra que cê já tô indo embora Aqueles são gravações pro amigo O caminho pra volta Oh, que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Eu vou me, eu vou me MFM na WS Natal Black Cities Se você não isoliu Se você não escutou esse solinho É porque você não está vivendo direito Mas você tá no lugar certo Não solpiga Pela semana sem amor Olha que sem um beijo eu sei teu corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô a repente Porque não falei de seu E das frases de amor que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido até parece E quer saber eu necessito Fala pra mim Natal Sua boca é minha Sua boca é minha Sua boca é minha Sua boca é minha Oh, mira minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinhas Ai, 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 boca minha Seu TBT do safadão E não é de margem ou esportes Há mais de dez anos sempre com as melhores cotações A número um Não, não, não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo eu sei teu corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Porque não falei de seu E das frases de amor que não falei no nosso cobertor Sentimento proibido até parece E quer saber eu necessito ter de volta Vai, meu Rio Grande do Norte, vai! Será que sua boca é minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha Oh, turma ali, oh E o que que as duas tão fazendo tão sozinhas Ai, ai, ai Coisa boa, bom de ver Rogério Negão Renan de Play, Carlos André, Takurare Anames Gomes, Tabi também Alô, Jui Depit, Alô, Caio Cadê o Jorge? Nem moço Vem pro lauge do safadão que cabe em todo mundo Eu abro os meus olhos e vejo o nascer de sol No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom não tirei do eleição Black CTS Viagem, pensamento, ouvindo o barulho do mar Aqui na cabeceira uma foto de nós dois Relizo as mensagens todas do meu celular Pensava em casamento, mas eu deixei pra depois Vou não conseguir chegar Nos teus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Eu me entreguei por inteiro e vai vener Eu vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história E apagar a goza Eu quero ver esse estádio inteiro com a mão pra cima e fazendo assim, ó Vem, vem, vem Além de um copo cheio Vem pro meu alge, vem Que hoje tem, vem, meu bem Vou lá ver lá em casa com o champanhe Só nós dois Colocando o DVD do Safadão e mais ninguém Bate lá, Safadão, Diego, Andrézinho e Júlio César Vem pro camarote Eu não consegui chegar Nos teus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Eu me entreguei por inteiro E você pela verdade Vou passar uma borracha Jogando, rapaz, campeões E apagar com cachaça O que ficou na memória Segura vaginho, deixa eu vir na tela de novo Vem pro Black CDs Eu quero é terminar Então vem, vem pro meu alge Vem, que hoje tem Vem, meu bem O after lá em casa Com o champanhe Que agora a pegada que nós estamos aqui no Rio Grande Agradecer a turma lá atrás Tô de olho em vocês daqui, viu Muito obrigado pela participação Pelo carinho As mãos levantadas Um beijo, obrigado A próxima é uma das que eu mais gosto do TBT 2 Lendas de mim Lendas de mim Lendas de mim É que esse Deus É que esse Deus É que esse Deus E ele prometeu Que não morreu Que não morreu Se encontravam escondidos na escuridão Era odiados Era um amor vencedor Eles guardavam segredo As sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces Daquele jovem casal Resolveu lá do céu Lhe mandar o mais lindo sinal No instante No instante Uma luz iluminou o céu E ele prometeu Olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber Que foi o nosso amor Que fez nascer A lua cheia no céu E pra iluminar Quem quiser amar Uma vez por mês A lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios E o amor eterno Que nem mesmo o tempo Foi capaz de apagar Pra iluminar Quem quiser amar Uma vez por mês A lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios Se fosse um amor eterno Que nem mesmo o tempo Foi capaz de apagar Foi assim Um amor Um amor Que não morreu Prepara Natal Que essa aqui é a cara Do Rio Grande do Norte A gata em doido Vamos E deu uma empinadinha Empina 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 E agora eu endoidei E também vou fazer com ela Agora eu endoidei Hoje o joadinho se empina 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 Que no dia 3 de fevereiro Nós tamo lá em Caruaru Empina 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 E aí Ei 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 Sala que diz Seguindo a bom, 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 bom Black City Relaxa O som já tá ligado E quando começa a tocar Ninguém fica parado Relaxa E eles são gravações, né? Gravações, vai E a gata aí, e a gata aí, doido E a gata aí, doido Epina em mim, epina em mim, epina em mim, epina E agora eu me doidei, e também vou fazer com ela Agora eu me doidei, e também vou fazer com ela Empina nela, empina nela, empina nela, empina nela Empina nela, empina nela, empina nela Empina nela, empina nela Fodinha! Quem gostou pode fazer barulho pra nós! Se tem um estado que conhece a nossa história, esse estado é o Rio Grande, viu? Aí eu digo assim, ó Amor só de mãe Paixão só de Cristo E quem quiser me amar Que sobra Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje eu tô melhor do que você Tô olhando no meu rosto só ver sorriso E dentro do meu peito só tem amor Perdeu! Padinha! Cuspiu no prato que você comeu Agora vem dizer que mudou Chora e diz que tá arrependida, meu amigo Buda Tamo junto! Alguém curou as feridas que você E joga a mão e diz Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fim que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fim que eu tô amando outra pessoa Vai! Vai! Perdeu! E vai passando de fim que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa 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 Passando de fim que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa E atrás vai perceber Annaline! Um beijo especial pra você Puxa na berguinha! Eu sou o rei da vagaceira Quando o meu entrou na barra Depois de tomar a primeira não tem hora Eu ligo o som do carro Eu sento numa mesa Eu chato o coração Peço uma bebida Acervo um cigarro As títuas encostam E vai ficando bom Maricinha! Se tem um uísque eu bebo Se fica Depois de ficar bebo Puxa na berguinha O bicho doido é bebo Vai costurando Enquanto eu bebo Alô puta! Vai perto pra alocação Marília! Se tem cachaça eu bebo Depois de ficar louco Puxa na berguinha O bicho doido é bebo O barco vai se fechando Cadê os cachaçeiros do Rio Grande? Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Todo bar que chega Sai dele é pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Todo bar que chega Sai dele é pra lavar Uma cerveja pra lavar Todo bar que chega Sai dele é pra lavar Uma cerveja pra lavar Do começo até a última pessoa do TVT Joga no pra cima todo mundo e te falou Alô A semana chegou Em casa eu não vou ficar Como faria É o TVT A TVT já é diferente Sexta-feira vou sair, vou farrear Eu tô afim de paquera, bora corrada Te ama Marcelo, né? Eu vou botar muita pressão e as gatinhas muito loucas Vou misturar o uísque de boa Eu tô ali já pra curar essa cabelha doce de latinha Eu vou curtir, eu vou zoar, eu vou beber Eu sou um safadão, por isso eu vou até procurar O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira vou sair, vou farrear Alô, alô, alô O final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira vou sair, vou farrear Balança, espiote de jogo Vai! O rei da fã chegou E para o fim, e para o final de semana Eu desligo o celular Enxugo o bolso de grana E me preparo pra gastar todo o final de semana Eu desligo o celular Enxugo o bolso de grana Fala pra mim que chegou Natal! É sexta-feira! É sexta-feira! É sexta-feira! Mais alto! Ei, ei! Ai, olha só, anda acompanhado Como tá, gata, doideira Que vejo topa tudo Se amar, revela, revela Eu vou pra todo o chão Com elas ao meu lado Isso aqui é o hino do Carlos André Lada Vai, ó Chapado Rola, lava e rola tudo Depois que eu tenho meu chapado Zoado, melado Rola, lava e rola tudo Cheguei no salto Cheguei na barra Eu sou o rei Cheguei na barra Mãe pra cima e grita Pô, 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 pô Na TVT de safadão no Rio Grande Chama, chama, balança Balança, balança, balança Aonde eu chego A mulherada gosta Eu ligo o som do paredão E a galera gosta O baralado Eu tô pipocado Eu sou estilo Estilo de matelado Se tem mulher Eu sou estilo Estilo namorador Se tem mulher Rulão do Recife Eu sou estilo Estilo namorador Eu sou estilo Doido pra fazer amor Eu sou estilo Estilo namorador Eu sou estilo E onde tem mulher Eu vou Quem gostou pode fazer barulho Que eu gosto de bagunça WS e o clipe Tá no dela A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou te inspirar as noites que eu virei chorando se eu te aceitar E com o pé que se eu peguei o seu pedido de desculpas Some A tentativa de ficar perto de mim E você leva pra mão Mexe só com o que você sabe Deixa pessoas na saudade E relacionamentos na metade Como é que se eu peguei o seu pedido de desculpas Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Se eu me enrolar nos seus ovos E depois Rulão do Recife Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Se eu me enrolar nos seus ovos E depois A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou te inspirar as noites que eu virei chorando se eu te aceitar Sidney Se eu pedir de desculpas Some A tentativa de ficar perto de mim E você leva pra longe Mexe só com o que você sabe Já deixa pessoas na saudade E relacionamentos na metade Galera lá atrás também Solta tua voz daí, vai Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Se eu me enrolar nos seus ovos E depois Lula, lula Não, não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Se eu me enrolar nos seus ovos E depois Lula, lula Natal, vamos gravar um vídeo agora, vamos Tô falando diretamente do TBT No Safadão, no Rio Grande do Norte Mas eu pedi permissão a essa turma que está aqui na minha frente Ingressos esgotados em mais um TBT Esse estádio tá cheio, tá lotado Galera lá atrás, levanta a mãozinha pra gente ver vocês também Olha aí, gente Eu pedi permissão aqui no TBT pra cantar música nova do Safadão Que o refrão é mais ou menos assim, ó Não vem errar comigo de novo Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Se eu me enrolar nos seus ovos Faz barulho Natal Tá com saudade do verde gostoso Sem tiros, tiros, seu corpo no meio Amor à distância, dá muita saudade Pera aí, pera aí, segura baixinho Natal, prova que me ama, vai Prova Chega a mão em cima e diz Pega o Anabari, vem Cuida de mim, que eu cuido de ti Pega o Anabari, vem É pra bater, pra balançar Para pedir, pega a sal Eu te estaco com saudade do beijo gostoso Sente tiro o seu corpo no meio Amor à distância, dá muita saudade Se tu me ama, vem pra cá, vem O prova que me ama Aroma, vale, vem se morar Olha o que eu disse Pega, pega, pega o Guanabara e vem Só vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Eu disse pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Olha o que pega o Guanabara e vem Eu disse pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu Eu disse pega o Guanabara e vem E pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti Pega o Guanabara e vem vida Eu sou de casa, sou de boa, postura legal Observando tudo com o meu copo na mão O graf tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim Cuida de mim, cuida de mim, que eu cuido de mim Vai no chão, vem Vai no chão, vem, vem, vai no chão, vem É, faz uma do jejum Vai no chão, vem, vai no chão, vem, vem, vai no chão, vem Ai, que puta Eu sou de casa, sou de boa, postura legal Observando tudo com o meu copo na mão O graf tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela der bola e mais respeita A mina morrer para os cantamentos que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem fim da vontade de fazer diversão O graf tá batendo, a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vem, vem, vai no chão, vem Um safadão mandou descer Vai no chão, vem, vai no chão, vem Vai no chão, vem, vem Ai, 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 ai Vai no chão, vem, 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 vai no chão Mãe dela nem sabe que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais, dá mais tarde Ô novinha, quer sentar pros cria, pede putaria, então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar, se é isso que tu quer, então vem, 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 vem Senta, ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta, toma, 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 toma Senta, ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta, atroplete meu filho Balançou, balançou, balançou E perdida no paletá, pura maldade, raiva, ela nem sonha mais, ela nem se E que a filha levante daqui, faz sacanagem sair com as amigas Só chega mais tarde, só chega mais tarde Novinha quer sentar pros cria, pede putaria, então vou te dar O gostosa amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede pro cria, dá tapa na raba, na hora que ela quer, na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pro cria, dá tapa na raba, na hora que ela quer Toma, toma Não posso deixar de cantar essa daqui não Tá bom, bora Contra o Felipe Felipe, tem um de dois metros atrás dela aqui, viu Felipe Conheci uma americana lá na vagueja Ela falava comigo, eu não entendia nada Ai, na minha cabeça, ela só queria posar Não deu outra, tomei um bechame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia o quê? Não deu outra, tomei um bechame pra dançar 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 Música Música Eu vou mandar o refrão, não preciso de citrado Vou mandar o refrão, não preciso de citrado Já guardam de uísque, não bota o pitbull bravo Já guardam de uísque, não bota o pitbull bravo Fala só, fala só, fala só, fala só, fala só Finalmente já sai no grau, simplifique, rumo e sente Vai, piotontor O sorriso da sua família Eu vou mandar o refrão, não preciso de citrado Vou mandar o refrão, não preciso de citrado Já guardam de uísque, não bota o pitbull bravo Já guardam de uísque, não bota o pitbull bravo Com os cabelos dela Vai, piotontor 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 Leg Cidiz 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 Leg Cidiz